Babelô ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok, brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se inscreve no meu canal pro desespero dos outros canais Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Esse canal esse ano tá cheio de vídeo, tá com mais vídeo que no meu, desculpa gente White Esse canal tá cheio de vídeo e é graças a vocês meus lindos e belos inscritos E se você tá aqui não inscrito pode ir embora miserável, mentira, se inscreva Gente, gente, é sério, se inscreve no meu canal por favor Ah não, tá isso, é publi post, é só no final Publi post, é só depois, deixa eu falar Ai, ai Esse vídeo está sensacional, tire as crianças da sala, bote elas no sofá pra assistir É o seguinte, não esquece de se inscrever, de deixar seu comentário, de deixar sua curtida Esse é meu trabalho Porque a dona desse canal é eu e eu já falo que ele é sensacional Porque é um vídeo sensacional, porque aqui só tem coisa sensacional Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Pão, bota lá, no bailão Tá uma topinha, tá uma pão, nada mais é do que testar as inteligências desse povo aqui Que na realidade não tem nenhuma Ih, vai ser o quê? Tá tudo bem? É, se quiser a gente pega um Tilenol ali Tá doente Eu tô tomando, amor, psicilina Ou se quiser a gente traz a educação também pra você pagar de catarra na nossa frente Uau, uau O desafio é o seguinte Estou aqui com 10 perguntas de conhecimentos gerais Isso quer dizer o quê? Tudo! Qualquer ser humano pode saber a resposta Diferente de nós Mas eu não vou saber Porque, exatamente, né? Os flob não vão saber São outros seres humanos Exatamente Mas temos alternativas pra ajudar vocês Porque no caso também não vai ajudar Porque eles não vão conseguir Isso é recredo Ah, mas a coisa alternativa ajuda mais Você não acha, não? Porque aí, às vezes, a gente pode ganhar no chute É Eu passei no Enem no chute Eu tenho muita vontade de chutar vocês Não, repita isso em casa E aí, pessoal Vocês devem estar se perguntando Por que eles falam tanto também Mas outra coisa que vocês devem estar se perguntando é Onde ainda tapa, tapinha, tapão O tapa, tapinha, tapão Entra onde a pessoa erra Calma, isso eu entendo esse desafio Vai vir 10 perguntas de conhecimento geral A gente vai ter que falar as alternativas Isso Quem errar, toma tapa Não, Alessio Errou Porque você não deixou acabar de explicar Quem mandou falar Toma aqui, ó O primeiro tapa é seu Eita Eu estou aqui comigo Dentro do meu bolso Com três papéis Eu estou aqui comigo Eu sei que você fala Eu estou aqui no meu bolso Com três papéis Neles estão escrito Tapa, tapinha e tapão A pessoa que errar Terá a chance ainda De não se ferrar tanto E levar apenas um tapinha meu Ai, um tapinha Não dói Um tapinha, não dói Só um tapinha Então bora, galera Vamos começar esse desafio Quem foi Anne Frank? Lembrando que não falha a resposta Tá, é a letra Fala sobre a sua linguagem Letra A Presidente da Irlanda Letra B Professora graduada Letra C Dona de um diário revolucionário Letra C? Letra C Letra A Não, você está me tirando, né, Matheus? Você não fez Enem, né, J? Ele não fez Enem Eu também não sei, não Mas é que eu sou o nome? A menina aqui durante a época do Narcísmo A guerra Ela ficou prestando no diário Eu nem falei que você foi escrevendo o diário Presa no quarto E você está aqui nesse vídeo Pra que você não está prestando atenção no nome? Vai embora, inferno Dá tapa nele, sou É, mas é do tapa Vai, mamãe Então vamos lá, Matheus É só reclamando que eu errei Vem me dar um tapa feliz aqui, uai Não, não vai aclarar que você errou, que você é buque É, mas é mesmo, não vai aclarar que você errou Aqui é que tu não dá certo, né, Matheus? Gente, aqui é a hora que estou com os papéis em minhas mãos Eu aposto que ela escreveu, tapa onde todos Em minha defesa, a pronúncia da Dani é muito errada Ele é frio, aí eu falei, o que é que você é frio? Mas se ele é frio, você quer que ele faça como? Abre! Tapa! Então me dá licença que está na hora de você levantar É onde o tapa? Na cara não, na cara é para Não, na cara não Na cara não nem tapa Na cara é falta de respeito Na cara é falta de respeito Não Mas na sua pode, às vezes, para dar uma conta Quando você que é o tapa? No braço Aí Dani, para que conta aqui Vambora gente, próxima pergunta Vai Quantas regiões o Brasil possui? Ah, brincadeira Letra A, 10 Letra B, 5 Letra C, 25 regiões B Não, fala os números de novo, por favor Ah, mas o que que é isso? A retarta está aqui Fala os números de novo Anda logo, você está fazendo desafio A gente está participando Letra A, 10 Letra B, 5 Letra C, 25 5, letra B 5 letra B também P também Tá doida, é C Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul Isso Graças a Deus Eu era bom em geografia, professor Alberto Beijo pra vocês Eu te amo Beijo Alberto Não, você não estupou lá, cala a boca Então, próxima Quem foi Nelson Mandela? Letra A, governador Letra B, presidente Letra C, um deputado Nossa, tá Bora galera Letra C, deputado Eu acho que é A Letra C, deputado Eu acho que é letra B Letra C, deputado A, C, A Repete Você é o que? A Não, fala o nome O que que ele é? Presidente, deputado? Governador Você? Letra C, deputado Eu acho que é o presidente de um país Parabéns, você acertou Vocês são muito bonitos Meu Deus Bora lá, hein? Que ele era muito grande Eu acho que... Tá na hora Tá na hora do top Mas eu achei que era um deputado Mais conceitual e tal Eu tô muito feliz Gente, meu Deus Eu tô muito feliz Que tá gravando isso Pega o mesmo pep aí, ó Eu vou narrar os tapons Tapão! Tapinha 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 A fu é tapão O Matheus é tapinha O meu vai ser na bunda Tapinha na bunda Uau uau Tapinha Um tapinha, gente Agora é a fu Ah, nem dói esse tapinha Eu não tô assistindo esse canal E o que? Dói um tapinha É tapão, tá? Vocês curam o braço pra a... Pra você ter quebrado o meio Vai Essa nega me fez tanta raiva essa semana Vai Vai Solta Ah, Dani Dói um tapão Não 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 dói um tapão Vai, tá a próxima Qual o animal mais rápido do mundo? Já sei Letra A Onça... Letra A Onça-pintada Letra B Ratazana Letra C Guepardo 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 Eu acho que é o Guepardo Eu acho que é o Guepardo Guepardo Graças a Deus É porque em inglês é cheetah Ah, então cheetah girls Sabe da moda é russa? Sabe da moda é russa? É, é, é É mais rápido Tá bom, então bora pro próximo Guepardo Mas deixa eu falar uma coisa Toda família dos pardos Guepardo 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 Ouça, pardo Todos são muito mais rápidos que os outros Que bom, que bom Quando foi criada a bandeira do Brasil? Ah, pronto Vocês não são brasileiros? Uai, quando chegar no Brasil Ô, Gavila, eu sou brasileiro É mais rápido Não gosta de protestar, de militar, vamos lá Acho que nem o presidente sabe isso Letra A 1990 Letra B Não 1897 Letra C 1822 1822 1822, sem certeza, deve ser Eu lembro Eu era o papel Eu era o designer Não, vou ver sério Ele era o palco que se tornou a câmera Eu vou na B Eu vou na A Eu vou na C Na A Deus do ouvido, desça lá atrás Não, 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 não Já foi, já foi Ferra não, qualquer A 1990 É, se ferrou Eu não lasquei, não É, você também, você também se lascou Tá na hora Fui te xingar, você se ferrou, você me lasquei Tá na hora do tapa É pra você que era tipo 1950 Agora, 90 Eu tava nascido Tá na hora do tapa Então vamos lá Vai, cadê o sorteio? Você deu normal Eu lembro assim, quem acertou? Você acertou? Ai, eu não entendi Gente, o Matheus tá no deleio Doce, eu tô no deleio Tá bom Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói, um tapinha. Você não tem que pensar que vai derrubar essa semana, mas nem tudo isso eu vou deixar de dar um tapão. Vou dar um tapão, sim. Ó, gente, tá esquenta na mão aqui, viu? Não é pinta esse vídeo em casa, eu não sei que te autorizem. Ah, mas eu sei que te autorizem. Doeu, tá doce, nem pareceu. Deu uma queimada. Gente, não dói assim não, tapa, queima. Sabe o que que meu pai me falou uma vez, ele me explicou? Não, não é o que eu tô falando, que ela me desolorizou no vídeo, corta aí, não deixa eu falar. Eu tô falando pra vocês, né, pro povo de casalão. Uau, uau. Qual foi o último ano que o Brasil venceu a Copa? Eu sei, isso eu sei. Ah, não, ainda era um pouco mais. Isso eu sei fácil. Um pouco mais. Isso eu vou saber. Então você vai falar por último, não dá pra saber, porque se você sabe, então você fala por último. Não, não tem isso. Tem isso, agora tem. Tem que você falar. Agora tem porque o cara não é meu, será? É na hora que falar, o que que é isso? Letra A, 1990. Como é que que é isso? Letra B, 2006. Letra C, 2002. Faz essas idiotas. Eu acho que é 2006. Eu tô muito achando que é 2006, mas pode ser que seja 2002. Não, mas fala aí logo, gente. É, eu sei que 90 não foi. 90 não foi. 90 foi a bandeira do Brasil. Ó, eu acho que foi 2002. Não, gente, o que fez? Você falou 2006, agora 2002, 2010. Eu posso escolher, escolhe 2002. Você não ouviu nota sua. Foi 2006, você é o quê, Matheus? Dói, um tapinha, não dói. Tá decidido? Porque vocês ficam mudando. Calma aí, você falou que o Matheus era o último. Ah, fude de novo, você ferrou. Coitada, tá levantado, tá normal. Gente, deixa eu falar um negócio. Eu não tô sabendo. Eu lembrei que em 2002, eu era pequeno. Então eu não lembro quando o Brasil ganhou. Eu te entreguei. Eu não quero. Eu te entreguei. Vai, tá tirando, tira. Não, ainda vem. A Dani embaralhou. Ela fez assim com o papel. Ela embaralhou. Ela falou, pega. Vai, tapa. Tapa. Na coxa. Isso é um tapinha. É, então... Gente, é só tapa. É, você tá motivando a dar um tapa melhor. Qual o país mais populoso do mundo? Brasil, China e Índia. Fala. Ih, me pegou agora. Letra C, Índia. O que é isso que eu tô falando? Ele é igual o Luciano. Me pegou demais, tá? Calma, eu tô pensando. É. Letra C, de cachorro. Que índia. Olha, eu vou China. Eu também acho que é China, porque Índia eu acho que é muito populoso. Não sei, eu acho que é tudo muito populoso, mas eu sempre lembro da China. Mas não sei qual é a China. Agora o filho ia errar. É Índia. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê que falam muito disso. E é porque tem muito indiano no Instagram. Pega aí. Vocês não têm porcentagem do indiano, não? Não, bora lá, bora lá. Tapinha. Não, gente. Tapinha, não tá vendo meu peito. Tapinha? Vocês têm graças esse tapinha. Eu também, não gostei desse tapinha. Aí ele tá roubando uma brota no bailão pra desespero do seu ex. Sai. Quando o Orkut foi desativado... Ei. Ai, Jesus. Em 2013, em 2014, ou em 2016? 2013, porque 2014 foi Copa, acho que não foi. 2016 tá bem recente, acho que foi 2013. Você, Matheus? 2013 também. Todo mundo vai lá. Foi quando? Em 2014, meu povo. Gente, eu não tenho de Orkut em 2014. Gente, eu quero fatos, Dani. Pois tá no Google. Mas é porque, sabe por quê? Sabe por quê que é? Desativada, é porque quando desativou... Ah, já não funcionava. Tipo assim, já não rolava a gente. Tapa, Dex. Brota no bailão pro desespero dos inscritos. Tapa, Dex. Eu queria tanto ver minha sorte do Orkut. Também. Também queria meus depoimentos. Tapa. Não, meus depoimentos. Nadão, pega um. Vai. Tapão. Tapinha. Ai, 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 ai. Então vamos lá, né? Dá na minha mão. Dá na minha cuxa. Ai! O meu é tapa, Dani. Ai, tá queimando! Dá um tapa na minha canela aí, vai. Gente, tem base. Tapa na canela. Me engeu, véi. Ai, ó. Hoje foi o que tá bom. Foi. Glossomo. Glossomo. Me dá aí, vai, galera. Ai, gente, eu tô amando. Ai, galera de cowboy. E o próximo pode ser um remo. O quê? Que a gente baixa assim na pesquisa. Remada, remada. Agora o Matheus não era do canal, que era época boa, lembra? Eu, a Dani e a Fufa fizemos um vídeo que era de bruxa. Os vídeos de bruxa. E aí você deu uma assorada na Dani. Sabe qual vídeo que eu quero fazer que a gente tem que repetir? Piscina de gelo, véi. Mas você tava saindo do canal. É. Esse é seu último vídeo. Você aí que gosta de vídeos antigos aqui no canal. Comenta qual vídeo você tem aí na Nostalgia, assim como o Matheus também tem. Que vai que a gente grava ele pra você, Piscina de Gelo. Temos vários outros memes antigos e muito bons. Comentei aqui. Quantos rãs já tá segurando o sangue ali que deve ter caído? Onde nasceu Joana Dark? Branca. França, Portugal ou Itália? Coletrava. A. Você, Matheus. Matheus não sabe nem o que é Joana Dark. Deixa eu pensar. França, Portugal ou o quê? Itália. Itália. Letra C. Então vamos bater no Matheus, né? Eu nunca vou esquecer de ter caído da história da Joana Dark. Obrigada, Edinalva. Edinalva. Vamos te tapar. Aclamadíssima, que vai tapear. Mas Joana ganha nome de francês, velho. Vai aí. Vai ver de quem, gente? Vai, Matheus. A Dani Boa. Tapinha. Ah, não é possível, gente. Esse jogo tá viciado. Eu não amo. Esse treino tá viciado. Por que ele só ganha tapinha e tapão? Eu não sei. Ah, quando a luz dos olhos meus é... Pronto. É, tá aqui. Infelizmente. Vamos lá. Meu sonho não tapão, não. Eu espero que a noite, quando a gente tiver um vídeo, não espirte que não tapão mesmo. Mas ele pode chamar a raiva em nome de Jesus. Antes de fazer a última pergunta, se você gostou desse vídeo, comenta aqui que vai ter mais ele. Isso mesmo. Se não gostou, se bombar, eu vou continuar fazendo. Obrigada. Essa daqui, Rangel, se você errar, eu acho que a rede vai ter que te expulsar dela. Quando YouTube foi criado? Ah, isso eu sei. Óbvio que eu sei. Eu sei até sem você. Tem que falar as opções. 2004. Também já sei. Ou 2005. Eu acho que eu não sei, não. 2005, letra C. 2005, letra C. Eu acho que é 2004. 2005, letra C. Ouçam o que eu tô falando. Até onde eu lembro era do meu pai. Gente, quando meu pai criou era 2005. 2005, letra C. Então, Ful, você vota 2005? 2005. Não sei. Ei, YouTube, vamos expulsar o Rangel porque ele é... É 2005? É, 2005. Eu sou idiota. Eu sou a gente. Mas, precisamente, no dia 14 de fevereiro de 2005, na Califórnia, foi criado o YouTube. Muito obrigado a quem criou. Ah, vai. Muito obrigado. Quem criou, que eu não vou saber quem criou. A outra dívida é muito caro. A minha onda. Muito obrigado. Que fuda tá aqui atrás. Vamos tirar o Rangel da rede porque ele não sabe. Dá logo em papel. Tá na hora do tapa, tapinha e tapão. Desce um tapa nele. Não tapa na cara do Rangel, pô. Que tá na hora do último tapa. Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui no canal, que tá curtindo. E é isso aí. Um beijo pra todo mundo que fica com Deus. E agora eu vou dar um tapão nesse trouxa aqui. Vou embora pra casa. Graças a Deus. Dá um fio do ar. Graças a Deus. Bora. Tá, eu quero... Vai, vai. Tapa. Então tá, gente. Pra despedir, hein, galera. Vocês sigam com Deus. Gente, eu te vejo. Tchau, galera. Brinquem com Deus. Amo vocês. Gente, brinquem em casa também com seus príncios. Não, mas pergunta sua mãe se pode brincar antes, tá? Não vai começar a estapear todo mundo, não. Ó, vamos cantar assim, ó. Tapa tá ok. Tapinha tá ok. Tapão tá ok. E o quê? Brota no bailão pro desespero do seu gris. Tapa saudais dos poucos. Brota no bailão pro desespero do seu gris. A gente voltou pro canal. Tá ok. Tapinha tá ok. Tapão tá ok. Brota no bailão do seu gris. Ai, meu Deus. É assim que começa. Tchau, gente.